Olá! Em 1980, numa base americana alugada pela Força Aérea Britânica, dois militares foram testemunhas do que ficou conhecido como o caso ufológico mais famoso do Reino Unido. Eu sou Ivan Lima e esse é o canal Fatos Desconhecidos. Seja bem-vindo! Bom, esse caso ficou conhecido como o incidente de Ben Waters, ou o caso da floresta de Rendersham, no condado de Suffolk. E aconteceu em dezembro de 1980, numa base americana alugada pela RAF, que é a Força Aérea Britânica. É mais um caso de extrema confiabilidade para os ufólogos, uma vez que foi contado a exaustão pelos dois militares, que não só testemunharam, como também passaram por experiências desagradáveis após o contato. Mas os avistamentos envolveram também outros militares. Tudo começou quando pilotos de caça retornaram para a base e avistaram algumas luzes nas proximidades. No início eram pontos brilhantes e pequenos que se moviam de um lado para o outro. Um dos pilotos entrou em contato com a base e pediu permissão para aproximação. Com a permissão concedida, os pilotos prepararam-se para se aproximar, quando de repente as luzes se afastaram a uma velocidade além do conhecimento humano. Levantou-se a hipótese de que a luz que teriam visto vinha do farol de Orphodnes, na costa de Suffolk, que pisca a cada cinco segundos. Este farol está a oito quilômetros da floresta onde ficava a base. Só que pela descrição dos pilotos, além de não ser um flash intermitente e contínuo, as luzes não estavam paradas. Por volta das três da manhã do dia 26, os sentinelas que ficavam no setor do Portão Leste viram luzes brilhantes que pareciam descer na floresta de Henderson. Uma bola de fogo brilhante queimou sobre o sul da Inglaterra ao mesmo tempo. Desconfiados, esses sentinelas se embrenharam na floresta, a fim de conferir o que poderia ter acontecido. Nesse meio tempo, o aviador John Burroughs se dirigia à base em seu carro quando recebeu uma chamada pelo rádio amador. Era seu superior imediato, pedindo para encontrá-lo a fim de verificarem uma ocorrência no Portão Leste. Burroughs chegou ao local e pôde constatar que realmente havia um grupo de luzes anômalas que vinham do interior da floresta. Os sentinelas que haviam retornado da mata disseram que as luzes provavelmente vinham do farol de Orphod Ness, mas não era o que parecia. O aviador então entrou em contato com o seu superior, dizendo que algo estranho estava acontecendo. Então, foi enviada uma equipe de segurança sob o comando do sargento James Penniston, que ao chegar ao local, pôde confirmar o que os outros soldados tinham visto. Penniston e Burroughs, seguido por alguns outros soldados, adentraram a floresta, a fim de conferirem de perto do que se tratava. Afinal, poderia ser algo que pudesse ameaçar a segurança nacional, como armas inimigas, por exemplo. Mesmo porque, em 1980, os Estados Unidos ainda viviam o clima da Guerra Fria contra a antiga União Soviética. E nada podia ser descartado. À medida que iam caminhando para o centro da floresta, eles começaram a sentir um clima diferente. Segundo disse o sargento Penniston, em uma entrevista, parecia haver eletricidade em seus cabelos e na pele. Essa sensação se intensificou enquanto continuavam com a diligência. Nas palavras do aviador Burroughs, parecia haver uma atmosfera carregada de eletricidade e também havia pontos em que parecia que tudo estava correndo em câmera lenta. Ainda assim, não era padrão dos soldados americanos recuarem, especialmente porque era dever deles descobrir do que se tratavam aquelas luzes. O sargento Penniston foi o primeiro a ver o objeto. Burroughs, que vinha logo atrás, também se assustou ao ver aquilo que se parecia com uma nave de forma triangular, medindo por volta de três metros de diâmetro, por dois de altura, de cor preta e com três hastes que formavam seu, digamos, trem de pouso. O brilho não era intenso, o que os encorajou a se aproximar ainda mais da nave. O sargento aproximou-se dela, procurando por algo que pudesse identificar aquela nave, como, por exemplo, a inscrição RAF, que poderia identificá-la como sendo da própria Força Aérea Britânica. Mas ao invés disso, o sargento notou uma inscrição que não conseguiu decifrar. Ele passou as mãos sobre aquela inscrição num gesto de curiosidade. Mas nas palavras dele, em vez de algo familiar, vi aqueles pictogramas. E eu passei a mão pela lateral da nave e senti que o toque era um tanto morno. Não sei como explicar isso, mas, de repente, eu podia ver em minha mente zeros e uns. Já Burroughs, que também se aproximou o máximo da nave, alegou que, após esse episódio, começou a ter problemas de garganta e muitos incômodos nos olhos. Segundo ele, disse em um documentário lançado anos depois, quando ele e o sargento Peniston já haviam se afastado das Forças Armadas, suas ingivas ficaram brancas e suas vistas pioraram rapidamente. Ao consultar o médico, na época, teria sido indagado se teve contato com alguma coisa radioativa. Assim que eles se afastaram da estranha nave, ela simplesmente retomou seu brilho, ergueu-se lentamente e, num instante, voou em velocidade extraordinária rumo ao céu noturno. No dia seguinte, um grupo de militares foi até o local munido de um contador Geiger para medir os níveis de radiação, fitas métricas e câmeras fotográficas. No local do pouso da nave, haviam marcas que denotavam que algo incomum estiveram lá. Mediram as três pequenas depressões do solo, que tinham cerca de 3,8 centímetros de profundidade por 17,7 centímetros de diâmetro. Estas marcas tinham sido feitas pelo trem de pouso do objeto. O nível de radiação dessas depressões foi medido em 0,1 milirontiga. Nas árvores em volta do ponto de pouso, foram encontradas marcas nos troncos, onde a leitura do nível de radiação mediu entre 0,05 e 0,07 milirontiga. Tudo isso foi registrado em um documento assinado pelo então coronel Charles Hout, da Força Aérea dos Estados Unidos. O coronel também registrou seu parecer em uma fita cassete que acabou nas mãos de seus superiores, sendo divulgada quatro anos após o incidente. Penniston, por sua vez, passou a ter visões mentais de uma sequência de zeros e uns que também apareciam em seus sonhos. Mesmo sem saber do que se tratava aquela sequência, ele a anotou em um caderno, já que poderia haver alguma lógica naquilo. Ou, por outro lado, poderia ser também um truque do seu subconsciente. Evidentemente, não só a cúpula de ambas as forças armadas, a americana e a britânica, foram informadas a respeito do caso. A informação chegou aos ouvidos da então primeira-ministra Margaret Thatcher, que ordenou que não deixassem que a informação se espalhasse, principalmente entre a população. Sem dúvida, isso poderia despertar curiosidade e até pânico nas pessoas leigas e, provavelmente, resultaria numa invasão em massa do local. Anos mais tarde, quando a computação já fazia parte do cotidiano de algumas instituições governamentais e empresas, Penniston entregou seu caderno, onde havia anotado a sequência de números a um colega e este imediatamente reconheceu a sequência como se tratando de um código binário, muito utilizado em lógica de programação de computadores. O colega de Penniston não pensou duas vezes e, com a permissão do sargento, repassou a anotação a um amigo programador, que os apresentou algo completamente impensável. A sequência de zeros e uns nada mais era do que uma mensagem insólita. Dizia o seguinte, exploração da humanidade contínua para o avanço planetário, olhos de seus olhos, origem ano 8100. Para Penniston, isso não teria outro significado a não ser um aviso vindo não de outro planeta, sistema solar ou galáxia distante, mas sim de um futuro distante. Nunca tive a sensação de que fosse extraterrestre. Sempre pensei que eles fossem simplesmente nós no futuro. São palavras de Penniston em sua entrevista, anos após o ocorrido. A conclusão dos sargentos se baseia numa teoria paralela que diz que os OVNIs seriam da própria Terra, mas de um futuro distante. E aí? Você acredita nessa possibilidade? Não são poucos os que sustentam essa hipótese. Em seu livro, Objetos Voadores Identificados, sem título em português, o professor de Biologia Antropológica, Michael Masters, propõe uma visão mais cuidadosa na evolução humana, especialmente nas áreas biológicas e tecnológicas. Para ele, há uma probabilidade muito alta disso ser a verdade sobre os OVNIs. Será que é hora de mudarmos nosso ponto de vista? Em Bill Waters, como sempre acontece em casos envolvendo militares, a alta cúpula entrou em ação, dizendo que tudo aquilo não passou de suposições e invenções dos militares envolvidos. Alguns foram claramente forçados a desmentir o fato, enquanto outros permaneceram na surdina, receosos com a repressão. Até hoje, o caso Ben Waters continua sendo um mistério controverso. É difícil imaginar que um grupo de militares, incluindo aviadores e oficiais, tenham inventado um caso tão complexo, não é? Sem motivo aparente. O que você acha disso? Será que foi um belírio coletivo? Por qual motivo os militares inventariam uma história tão fantástica como essa? Escreva aí nos comentários qual a sua opinião a respeito. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.